Música Enquanto começou tinha, os braços doíam, não tinha prática, né? Música Música E aí pessoal do canal do Chico, aqui é o Lucas Lima de Franca, gravando mais um vídeo aí pra vocês É, hoje eu trouxe vocês aqui na casa do Rafael, vou filmar aqui a lida dele Um menino de 16 anos, que tira leite, mata porco, o moleque é rústico mesmo, batuta demais Então vocês vão ver, é um lugar muito bonito Como vocês sabem, eu nunca dou localização porque não é um lugar turístico, mas é na região de Franca Curte o vídeo aí, foi feito com muito carinho O Chico vai deixar na descrição aí o meu canal aí, Lucas Pereira Lima Acompanha o vídeo aí E um abraço, até a próxima Aqui pegar mesmo é só no bambu, você põe o murinete não pega fácil não Pega não? Pega não É no barranco só É no barranco? E tem uns pontos que é meio, ó Lá de lá, ó Aqui você fica nesse reguinho aqui, você pega Um dia você pega umas cento de lapinha assim Ou mais Nessa beiradinha aqui, ó É uma atrás da outra É só tirar o lambari mesmo Bom, então não vai vir outro dia aí O armoço tem que ir lá no vizinho buscar o porco pra limpar ele Entendi Você prefere limpar na parte da tarde? É, eu limpo mais na parte da tarde Que os clientes pedem pra entregar depois do almoço Ah, é Porque eles mexem depois do serviço, sabe? Senão tem que pôr na geladeira É, tem que pôr na geladeira Não cabe, né? O bicho é grande É Friso, né? Na verdade É Hoje eu vou matar um pouquinho maior É? É, hoje é um pouquinho maior Mas um só é mais rápido É um só Um pretinho Falei com a mãe sua mais cedo Você falou? Falei que eu vou vir filmar o dia do Porco na lata É, ela falou pra você vir Olha, eles já vão lá comer o sol das vacas Vixe Tem que ir lá tocar aí Senão eles comem tudo Esse bicho, ele é Tentado Ele é tentado É bonito, mas Tente bonito, tem de tentado Sem medo de cachorro A fêmea ou o macho é mais claro? Ou não tem? Tem, acho que não tem nada Aqui na mata os machos A fêmea vai deixando Faz aumentar Faz aumentar O macho que tem aqui da rabinha Esse aí, ó Esse pretinho aqui também é macho Esse outro preto Da testa branca? É, esse aqui, ó É macho Tá tudo esmamado já Tá, tá na hora de tirar Fiotinho aqui também é macho Esse aqui, né? É Ai Só que assim não dá pra vender, né? Não, ainda tem que criar na mamadeira Se for A vaquinha é Gers Essa aqui, ela é meio mestiçada Gers com o que? Pai, eu não sei te falar A raça dela certinha, não Ela tem uma cara manchadinha, né? É, e parece que é uma vaca velha E não é uma vaca velha Acho que foi pra terceira cria Ó Tava falando que Foi comprado achando que era de quatro peitos Quatro peitos Tá vendo que o da frente de cá Do lado esquerdo é morto, ó Da frente Pode doer pra você ver Não produz Tem o peito normal, mas não produz leite Ó, a pasta aqui tá bonito pra eles, né? Aqui tá Tá fechado, né? Tem que pegar essas éguas aí Pôr pra baixo Mas os carneiros andam tudo Os carneiros empatumam, velho Eles andam tudo aí Bastante, né? É bastante É santo e neis? É santo e... É mais mestiçada agora Tem santo e neis com doper É uns carneirinhos bem criados Não desmama, desmama sozinho Bem criado, você fala que não Forçou o desmame? Não força desmamar Pra carneiro sentir Deixa sorto O do carneiro é que vocês não tiram o leite dele, não, né? Não, o carneiro não dá leite Mas é pro fiote, né? É igual uma vaca nelório, um carneiro Entendi Mas tem uma raça, parece que eles tiram, não tem? De carneiro? É Tem aqui as cabras leiteiras lá Ah, é leite de cabra É Porque carneiro é... Ih, carneiro dá leite, não Merrequinho, né? É, merreinho É só pra criar o fiote Mas cria o fiote sadio Leite suficiente É que deve ser um leite forte, né? Ah, é Aqui um fiote sadio Ó, pra você ver esses aí Tá com três dias de parida Tá bonito Três ali, né? Então você tava falando um negócio antes Ah, já pariu Já pariu aqui O carneiro com quatro fiote Uma só deu quatro fiote Você tem foto disso? Eu acho que tem no outro telefone meu Oi, você me manda? Eu vou ver se eu te mando Quatro fiote Demais Porque dois assim Eu já vi Mas quatro Ela já deu três Quatro E é uma carneira só Que ela é assim Ela toda criada Deu três E como é que você faz? Aí você tira Dois fiotes dela Mas aí você dá na... Dá na madeira Porque ela não dá conta Aí você dá o leite de vaca Dá o leite de vaca Tira o leite de vaca E solta esse bezerro pra fora Pula o dela Aí você dá o leite de vaca E ele fica bem criado Igual o outro? Fica a mesma coisa Fica até mais bonito Sério? Ele é mansa na mão Fica mancinho Eu tinha um aí Eu tinha que vender ele Porque ele tava Pegando os outros Ficou tão mancinho Ele chegava gente aí Ele era igual cachorro Investia Ah, tá Aí tem que vender ele O Dudão tava desse jeito também Aí tem que vender Aí vende pra corte É, vende pra corte Vende pro Sérgio ali Olha lá o trato, gente Aquilo ali é o... A gente chama... Acho que eu já ouvi dizer Que é o rolão, né? É Chama de rolão Mas esse tá fresquinho, né? Tá, um e agora? Só isso aí que tinha Um pouquinho só Mas o normal mesmo é só pasto Ah, o normal é só pasto Só pasto Vem O bezerro dela é girolando? O bezerro dela não O bezerro dela é aquele... Ele é mistiçado com ângulos Ré de ângulos Ré de ângulos? Ré de ângulos Macho Vai dar um boizão então Dá um bezerro valorizado Mais valorizado, né? O bezerro é melhor que a vaca, no caso? Ele é Ele vale um dinheiro em TMO A raça... Essa raça dele aqui vale mais, né? Entendi Raça ré de ângulos Quando é assim você compra a vaca já enxertada Ou você... Já tem boi também Mas o boi não fica aqui Fica com mais vaca Mas ela vem enxertada Ela vem enxertada Ele já tá grandão já, né? Já, ele já come pasto cegado Quanto tempo que ele tem? Esse bezerro eu acho que tá com 5 meses Vixe, desse tamanho? É Acho que se ele tiver 5 meses e meio É que é um bezerro bem criado Você vê que não... Não falta... Vou pôr ele lá, né? Se não ele vai atrapalhar aqui Ele fica surto no Páscoa Manho o dia inteiro Eu fechei depois... Ontem eu fechei ele era... Era... Quase 7 horas da noite Hum... Pra trancar ele O leite é quase tudo dele então, mano É, o dele, só tira agora cedo E aí ele fica surto no pasto Você aparta ele só na hora da noite Só, só de noitinha já 6 e meio... É da 6 em diante E dá pra perceber que é um bezerro bem criado Tá novinho Esse leite que você tira é pro consumo de vocês É, trata do bezerrinho esse surto aí que a mãe rejeitou E... E pro consumo, né? Você começou a tirar leite com quantos anos? Dez anos, Rafael Dez anos também já Já me enxia Dez aninho? Dez anos E seu irmão mais novo lá, ele tá com quantos anos? Tá com quatro Quatro? Quatro E o mais velho fez vinte e dois Você... Quando você começou você tinha dificuldade pra tirar o leite? Quando começou tinha, os braços doíam Não tinha prática, né? E hoje? Eu vou te falar, é natural, nós vai secando ela devagar Demora um pouco mais Mas não faz remédio nela, não Ele amarela Ah... O leite escuro Ele fica escuro Mas nem pra queijo ele não presta? Não Vai dar a sua barra Dá pro bezerrinho Pro cachorro tomar É Eles põem no meio da comida do porco É, põe não, é pros porcos beberem Mas é pros cachorros, né? Isso que faz a festa Isso, toma tudo O leitinho da Gerson é diferenciado? Mesma coisa, mas essa aqui tá... O bezerro já tá maior E tá partando tarde Tirando cera, ela não tá dando muito leite É que dá uma raçãozinha, dá um bar de cheiro Mas hoje ela também Você falou que tira uns 4 litros? Tira, uns 4, 5 litros, tira É o normal É o normal, é que tá só no passo, né? Não ganhou uma ração Ganhou esse tratinho hoje Amanhã talvez ela produza um pouco mais É, amanhã que ela tá comendo tratinho hoje E tá tendo problema muito com mosca aqui nessa época? Ah, mosca nessa época agora mata o gado, velho É, né? É, ela... Olha a perna dela É, tô filmando a perna dela aqui Mas aqui até que não tá tanto, viu? É porque eu passo remédio de lombo, né? Direto Como é que chama o remédio? O nome dele eu não sei Acho que tava ali o frasquinho dele O restinho que sobrou Mas ele fica... Dá pra ter 3 dias É, os mosquitos não chegam Não, passa no lombo Você falou que tirou a pá e o sabugue fez isso E os milhos, você deu pra criação? Fez comida? Não, o milho foi pra consumo Pra consumo? Fazer um bolo A mãe fez um bolo Fez um bolo Aí, tirou já Coxinha aqui automatizada, né? É, com boia Criação pra bebê que não acaba, né? E a boia aqui Não alguma jeito de quebrar ela, não? Nunca quebrou essa boia Eu já ouvi dizer que quebra, né? Quebra, mas essa boia já deve ter uns 7 anos Ela nunca quebrou ela Chegou a quebrar Entendi Nunca chegou Agora ele fica com a mãe Agora ele já Você sempre deixa um resto de leite nos 3 peitos Pra ele mamar Esse bezerrinho novo aqui que você falou que tá dando a mamadeira pra ele Esse aqui É, isso aí É macho ou fêmea? É o machinho Fio de Nelore Massinho, graçinho A mãe rejeitou E ele, você sabe a raça ou não? Ele é Nelore com girolando Ele é Nelore com girolando Ele é um mestiçado É um mestiçado Pode ver que tem um cupizinho, barbela grande O Zerinho toma o que? Dois litros? Ele toma seis litros por dia Seis? Dois cedo Ah No meio do dia você vai dar outra E a tarde você dá outra Então é reforçado Porque ele tá novinho É, ele tá novinho Tá com um mês Era bom se tivesse uma vaca com colosso, hein? Pra dar pra ele, né? É Colosso é importante, né? Mas ele tomou Tomou? Esgotou a mãe dele Quando fala assim que rejeita Ele chega perto e ela não dá leite? Ela dá coice nele Cabeçada Ela rejeitou ele Era de algum vizinho? Nossa, meu Era do seis? Nossa Mas só que não tá aqui Ah, tá E era um gado que não era pra tirar leite Era gado só pra De corte Aí tava deixando as racas parir As Nelore pariu Tudo Sabe que Nelore não é boa Mas tudo que pariu Criou os vizinhos Tudo Dessa lá Que ia dar um leitinho Não aceitou o bezerro, não Ela não aceitou Dá um leite capaz que é tudo pra ele, então É, o leite é pra ele Quase não usa Quase não usa, não Entendi Não, é que hoje a vaca deu menos Ela costuma dar lá Sete litros Oito litros Só pra lá dois litros Só pro gasto por dia Um, dois litros por dia Mas é pra ele E como é que você vai deixar uma criação dessa morrer? Não pode, né E só ela que rejeitou Só ela? Só ela As outras tá tudo lá Tudo parida E lá tudo com os piseiros bonitos As Nelore Tudo parida Bonitinho Desse jeito que ele tá tomando aí Tá quentinho Fresquinho, né? Tá, acabou de tirar da vaca E a tarde você tem que dar uma esquentada Ou ele toma gelado mesmo? Não, não toma gelado não Tem que esquentar Ou não Não, você tem que esquentar Esquentar um pouquinho Dá uma mornada Não, ele estranha, né? Ele não bebe Ele é enjoado Aí, tá Bebeu Chativo, né? Ah, e acostumou Depois que acostumou É difícil pra você acostumar Pegar numa madeira Demora Agora você vai lá pra dentro? Agora eu vou Pra lá pra tratar dos porcos Ah, vamos lá Você tava falando ontem de bicho silvestre Que você já viu aqui Já viu capivara Capivara Porco No mato, né? Tamanduá Quati Porto de espinho Quais matou meus cachorros? Dois Pegou dois É porque ele ficou sozinho E os cachorros foram em cima Ali tem uma represinha também? Aqui tem Essa aqui, ó Escorre Cai pra represinha do meio Aham Vixe, tem um mergulhão ali Hã? Tem um mergulhão ali Aí, aí tem um passo preto Que eu não sei o nome É um pescoção Olha lá, ó Nunca vi isso aí na minha vida Esquisito, rapaz Tem um pescoço fininho Tem que achar ele aqui Cadê ele? Aqui, ó Vem cá pra você ver Tá vendo? Tô Tá Olha lá pra você ver Que bicho bonito É onde um ovo dele Caiu do ninho E parasse bem no rego Hã Mas rapaz Que tamanho de ovo Maior que de ganso Será que não era desses urubus não? O quê? O ovo? Não, o ovo era dele, né? Ele tem um ninho ali, ó Tá, mas aí O medo é que asgaia Ele caiu dentro da água, sabe? Ah, e veio boiando E veio boiando Vai ter certo é ovo choco, né? Que só boi ovo choco, né? Tá, mas Pensa comigo Se ele mergulha Se ele mergulha na água Porque ele tá caçando algum Tá, você viu? Tá, ela Ele tá caçando algum bicho pra comer, né? Viu? O que pega mais é lá embaixo Que é muito difícil Lá embaixo pega mais Mas é tilapinha É tilapinha Não, alguma hora Você pega Se ficar quietinho Você pega alguma grande Aqui, ó Você vai colocar lá pra dentro? Vou pôr ali mesmo E vai Com a pbb de tarde Agora essa ração aqui É o quê? Quirela? É Nós batemos Bom, em três sacos de mil Por um de soja Aí nós fazemos uma batida De dez sacos Aí coloca três de soja É, três de soja E um saquinho de núcleo De engorda Núcleo de engorda Núcleo de engorda Hoje eu tenho que matar mais outro Vai matar mais um? Vou Que horas? Depois do arroz Vou matar um Esse saco fome também, não? Quantos quilos tá pesando Essas porra maior aqui Mais ou menos? Essa maior zona aqui Essa brancona Eu acho que ela vai dar uns Duzentos e cinquenta pra lá Essa emagreceu Quando ela chegou Passar de trezentos Ela emagreceu Aí, agora esse é tratado Aí esse aqui não vai fazer Esse aqui que é o maior Que é o que você vai fazer É, você vai fazer Esse lá Fritar aí no tacho Esse aí não vai fritar aí Agora eu vou pôr Ali fica a água Pesa o tempo todo Tá indo assim? É, por causa que Tá vendo que era chupeta Aham Era duas pro chiqueiro E esse quebrou Aí esse quebrou um E tampou Aí esse foi Quebrou a outra Aí pra arrumar Tinha que tirar os porcos Que tava cheio de porcos Até com a mangueira caindo E se pôr um coxo pra eles Não dá certo Pôr coxo pra eles Não dá Dá doença? Não, eles deitam em cima Aham Um deitou em cima Não deixa os outros beber Ou põe uma comida Pra esse daqui de cima Os outros passam fome Eles passam fome Passam sede Passam sede O pai vende a galinha Aqui a quanto? Aí ele vendeu lá Pro rapaz lá Foi a sessenta e cinco A galinha E pagou Levou seis galinhas E seis frangos Ó o Zorubu Fica esperando você matar o porco Aqui Ah, os Zorubu Esses aí já Já acostumou com vocês Já acostumou Parece que eles adivinham E quando você tá Na época de aula? Porque agora você tá de férias, né? É, começa acho que Essa semana Como é que você faz? Aí você tem que acordar Lá pras quatro horas Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã Você tratar dos bichos Antes de você Tira o leite Falou que você estuda aonde mesmo? Aqui no Pulicano Lá tem até o terceiro lá? Tem É do pré até o terceiro E você falou que você nunca bombou, né? As notas boas na escola Notas boas Notas boas, né? Qual que é a matéria que você gosta mais? Eu? Aham Deixa eu falar que eu gosto de matemática Matemática? Matemática Tem muita galinha ainda pro mato Tem, né? Ih, não vem tudo não Essas galinhas aí As criadas sortas As é braba Você não pega uma galinha de dia Aqui de jeito nenhum Você tem que pegar as empoleiradas Só empoleiradas E as colheras na mangueira ali? Como é que é? As dormem nessa mangueira No pezinho de limão Ali embaixo tem um pé de cerola E elas dormem lá E dentro dessa mata Nesse pezinho de limão aqui? Não Um outro ali embaixo Ah, tá Esse aí não dorme não Tem em cima do chiqueiro Acho que tem umas duas que dormem Elas não vêm comer Elas ficam sem trato É, mas Fica sorto, né? Fica um bichinho Come alguma coisa Agora eu vou Ir lá pegar um sal Pra pôr pras vacas Ah, tá Pôr um sal lá pra elas E lá embaixo Pôr sal pras outras lá embaixo Ver se tá tudo certo com elas Não tá machucada Você gosta de morar aqui? Eu gosto Você falou que você nasceu aqui, né? Nasci Galinha quando tira pintinha assim Você não fecha, não? Não, essa aí Pra você ver, ó Os caras caracos Comeu tudo Oh, ia Quanto você já tinha tirado? Tirou 10 Comeu 8 Mas aí eu vou ter que fazer um cercado Pra fechar Isso ao menos ficar Maiorzinho Porque senão Não sobra um Não escava tudo, né? Caba Esse trato aí é o sal? É, sal proteinado É um sal com a ração Com a ração no meio Porque sal normal O gado Nenhum gado gosta É? Esse sal aqui aí já O Zé é mais fã Esse aqui eles comem Com igual a ração E é bom que esse sal aqui Faz o gado engordar Fecha aí, Henrique Você vai entrar? Sim Então entra Pra passar pela cerca É porque tem medo da vaca Essa vaca aí Deu um esfrega nele Deixa eu levantar pra você Passa Mas só quando ele tava sozinho? Não, ele tava comigo Eu falei assim Fica aí fora Ele temoso Pegou e entrou Ah, deu uma esfrega nele? Deu uma esfrega nele Começou a gritar e chorar Mas só cai ele Chama ele pra ir perto de vaca agora E as angolas aumentam muito aqui? Angola? Aqui dá muito Mas o fiote eu pego e dou pra alguém criar Porque se deixa E eu deixei as tirar E as tirou aí uma vez Eu achei as andando assim Não passa Eu contei Deu 70 angolas Fiotinha As tirou Eu levei pra uma mulher lá Ela criou lá Ela me deu Depois eu falei Não sei Que sobrasse me dá metade Ah, você leva pra Pra alguém criar Porque senão eles morrem Morrem Isso aí é O bicho mais fácil de morrer É isso aí Quando é novinho E já é brabo Deu de novinho E eu dei pra Pra dar só metade pra mim Entendi É, aí é bom também É, caiu já Pega as criadinhas Já maiorzinha Não morre Fácil E dessa vez que você mandou Criou tudo? Eu mandei 60 Acho que só servam As 40 Entendi Aí sobrou umas 20 Eu peguei um rapaz ali embaixo Falou Não, vou te dar umas Um pouco O menino já tá procurando Um goiaba Eu vou ter que correr ali Pra ver se eu desliguei o choque E pôr uma amanecil Debaixo aí, ó Aí, estrelinha E essa de chifre aqui É girolando Isso aí é mistiçado Bem gir Mais gir É mais gir Então as vacas gordas, hein Tá, essas aí Nós tá esgotando A fortuna A de trás da baleia A estrelinha Não, a estrelinha Já esgotou Ah, gir Essas três Que nós tá esgotando As três primeiras Olha lá A Nelore ficou pra trás mesmo Ela, ela é erda Tadinha Como é que é a história Dessa corrente aqui Tem uma corrente Que passa aqui no meio Fica pendurada É, a corrente Desestresse O corquinho Tá estressado E ele vai e morde A corrente Pode ser ver Que pra cima Que não tá onde eles não mord Tá sujo E eles passam ali Nas costas, né Fica fazendo um carinho Ali, ó Morde Olha que coisa, gente Isso eu nunca tinha visto Isso deve ficar estressado De ficar fechado, né É, porque fica só fechado Não é só pra lá e pra cá Põe a corrente pra Isso é interessante Evitar de morder os outros Ah, entendi Como é que chama Eu comia com as galinhas Que manso Comia galinha? É, não Ele comia junto com as galinhas Mutum Mutum? Mutum Pesquisa depois Você vê uma fotinho Aí, amor Mas manso Você vê aqui, ó Mas é muito mais bonito Que o jacu É, chama mutum Mutum Esse eu não conheço, não Eu nunca tinha visto O jacu de perto Assim Ih, jacu aqui Você subir nessa matinha De tardezinha Tem muito A mãe com cinco Fiotinho Direto Bonito é você vir Pra filmar Tem vez aí A capivara Mas vem aqui pertinho Tem a represão Lembra lá Tem demais Você passa lá No Atea Tem vez de noite Ih, você tem que descer Do carro pra tocar Aquele manada mesmo Mãe com o fiotinho Aqui Não deixa matar nenhum É, né É um bicho Que não faz mal pra ninguém Vai matar Aqui Pegar matando Eles vão no ferro Chama a polícia Chama a polícia Esse dia aí Vieram os caçadores Sem pedir de noite Pra ela querer matar E tem uma polícia Na hora Sumiram com esse É isso aí Não abri isso aqui Essa aqui, ó Essa é mais menorzinha Essa que é uma menorzinha A mulher que é uma menor Pra baixo Passa um corvo Passa um rego lá Um rego? Que vai pra represa É tipo uma mina Sabe, natural Uhum Ela desce Ela desce aí Cai na primeira represa É assim, ó A primeira represa Ele cai numa primeira Aí tem um ladrão dela Aí cai pra segunda E a segunda tem um ladrão Que cai pra última E a última Joga lá A água Que vai lá pro Zé Veronês Pra lá Ah, tá Vai lá pro corvo Lá do fundê Lá sobre o quebrejo Sei A água Vai daqui Vai pra lá Então Parece que lá é mais alto Que aqui Tá E a água daqui Vai pra lá Lá pegou fogo Esse dia Nossa senhora Assustou vocês? Nossa Não foi Tratou Ele é caipira Comer um porco Comer quatro pernil Sabe? Uhum Dá um pouquinho mais Ali, ó Pra pintar na lata Você viu, é? Ó o marrom? É, esse marrom Gordinho lá Ó aquele lá Aquele lá? É, o gordinho O mais gordo Rapaz, tá gordo mesmo Tá gordo E é um porquinho novinho Bom no ponto De você Passar a faca nele Aquele ali Ele tá com trato diferenciado? Aham Ou é a raça? É a raça dele, né? Ele é mais comedor mesmo Aqui, ó Esse aqui é o cachaça meu Qual que é o seu? Esse aqui, ó Esse primeiro A carunche E essas duas vermelhas Essas duas vermelhas É sua? Bonita, né? É o carunche que vocês falam É, esse aqui, ó E esse preto aí é cuê? Não, esse preto aí é nilo Nilo, né? Que fala Esse é mais fácil de lidar? Esse, porque ele é nojento É, por quê? É, esse é mais Eles parecem meio aristas Mas eu falo assim De lidar na hora de limpar É por causa do... É mais fácil Aí é mais fácil Porque ele não tem um fio de cabelo Não tem pilo, né? A piada Passar um foguinho de nada Ele já Queima Já fica limpinho Já fica limpinho Igual uns porquinho Eu acho ruim Matar uns porquinho Bem cabeludo Aí você Aí você Rapaz Você fica doido Dá um trabalho maior Trabalho Você vai queimando Se os pelos não saem Pô, esse aí também é facinho Não quer morrer também não Essa história que a turma fala De que se eu Se tiver dó O porco não morre Isso aí é conversa piada? Não, isso aí é verdade É verdade, Zantino? Vou falar pra você Que é verdade Aí você faz um por vez Não, eu agora Eu vou pegar esse Uhum Vou levar ele pra lá Aí eu volto aqui E mato o outro Limpo os dois Primeiro Uhum Põe os dois Lá Depois eu venho E busco o último Entendi Qual que é uma das Mior raças Pra criar de porco? Mior raça Pra peso É o caruncho mesmo É o caruncho O caruncho Eles falam que Porco magro Não pesa Porco pra pesar mesmo Tem que ter porco de toicinho Aham Porco de toicinho É bom pra pesar Igual o caruncho O caruncho dá um Pra vender Isso é tudo igual? Tudo mesma coisa Pra vender Tem gente que prefere Mais magro E mais Tem gente que prefere Mais gordo Tem uns que prefere Pra toicinho Pra fazer carinho De lata Tem gente Tem tudo quanto é jeito Pra fazer na lata Nós mesmos faz na lata Você viu que tem um Mais gordo ali Aquele ali Mais gordinho Deitado lá Porque lá nós está engordando ele Pra fritar ele Pra fazer na lata A mãe sempre tem Carinho de lata? Sempre Sempre tem Mas aquela paz É pra consumo Ou é pra venda? Só pra consumo Quer ajuda? Não Foi Foi Quando ele é muito grande Aí você pede ajuda Pro pai? Quando é grande Aí eu mato aqui É porque está com tempo De chuva E nós não cobrimos Chegamos Tem que trazer as teias Pra cobrir Ah entendi Aí Aí se você trabalhar Na chuva Não tem jeito Que o fogo paga E está no tempo De chuva De sol Vocês matam porco Não tem Não tem dessa não Tem dia ruim não Tem não Encomendou lá Você já Encomendou tem que matar E o rapaz Vem buscar aqui No final do dia? Não Esse aqui Esse aqui Meu pai leva Ah ele que leva Ele entrega E esses porcos Que o pai Pai cria aí É do pai Ou é do patrão? É do meu pai Esse é do seu pai Meu pai É um lucrinho Que é pra atirar Por fora né? É E o preço Que a ração Está compensando Rapaz A ração Eles comem aí Duzentos real Dois sacos de ração Três sacos de ração Por dia Por dia? É E está cem real A ração Batida E você vende O porco a quanto quilo? A quinze É que todo mundo Vende assim Na região É a quinze Quinze né? É Só o porco maior Que é mais barato E o caboclo Que compra seu Ele já compra Com cabeça Com Com tudo Tem que ser com tudo Com pé Tudo Inteiro Só tira a barrigada Só tira a barrigada Os miúdos Vocês vendem também Ou não? Não Os miúdos Dá pro comprador Ah entendi Comprador que comprou o porco Ele leva os miúdos Ele leva os miúdos Vou pegar o outro agora Agora ele Olha lá O outro curioso ali Tem um em pé ali É o cachaça Esse aí tem inteiro Esse é um Porquinho nilo Ele cobre as outras ou não? Não Ele não tem A sema que está aqui As não dá silco As é nova demais ainda Mas se tiver Ele cobre Com quanto tempo Que as fêmeas Começam a dar silco? Eu acho que é com Oito Nove meses Oito, nove meses Essas aqui Estão com quanto tempo? Essas marrãzinhas aqui Estão com cinco meses só Marrã que chama? É marrã Nunca criou Aí só lá marrã Marrãzinha Primeira queria O outro que você levou Era macho também É macho Aquele lá estava castrado Os dois é macho Ah esse também é macho? Esse é macho também Está tudo castrado Isso aí eles castram Com Nós compro de um rapaz Ele castra novinho Mamando na porca Ele castra Ó Para não dar É melhor Para castrar eles grandes Dá mais trabalho Dá trabalho Não, mas aqui nós capa Do quanto é tamanho? Você também Você sabe capar? Não, meu pai Eu ajudo Você ajuda? Eu ajudo Você quer que eu te ajude de novo? Se você quiser dar uma Vou te dar uma mão Vou tirar essa corda aqui Eu aprendi Meu pai já mexe com isso Já tem Até uns 30, 40 anos Que já mexe Aí você vai olhando Se eu gosto de mexer Aí eu Fui olhando Eu falei Você deixa aprender Deixa Pode aprender Eu Eu Sabe o Sérgio Milano Ali? Mato para ele Vou lá também Limpo galinha Vaca Eu ajudo arrancar um couro Carneiro Carneiro eu tenho dó Eu levo lá para ele Ele mata para mim o Sérgio Ah é Carneiro eu tenho Eu vim matando Eu vi ajudo Mas eu tenho dó Carneiro eu tenho dó Ele mata esse dedo Ele mata Ele até pegou Final de semana Não é? Levou dois para ele Lá limpar para nós Tchau 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 Amém. 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 E o cliente que compra do seu pai aí, ele já encomenda ele picado ou tem que mandar inteiro? Não, ele só pede assim os clientes aqui. Nós fazemos a limpeza dele e arranca a barrigada e corta no meio. Ou tira a suã quando o cliente pede. Divide as duas partes. Aí você pesa cada banda e leva para o cliente. Um porco criado na lavagem, ele dá barrigada maior, você sabe né? Não sabia. Ele dá uma barrigada maior. Porco igual esses aí só toma um sorinho só, mas a maioria é ração. Aí a barrigada deles não dá barrigada inchada, muito grande. E a carne é miola? Miola, raça. Esses dias aí, meu pai, eu fui matar porca para um rapaz. Hã? E a hora que eu abri ela, normal. Sabe a hora que eu fui tirar o fígado dela? Hã? Palito de dente. Dois palitos de dente no fígado da porca. E a porca comia lavagem. Tinha dois palitos, eu mostrei para o dono dela. Ele viu. Devia estar até inflamado. Tava, o fígado dela estava meio... Não dava para aproveitar. Não, aí jogou... Jogou para os cachorros. Eu aqui eu perco muito porco. Tem uns quinze dias, sabe uma porca daquelas brancas lá? Hã? Morreu uma daqui lá, virava trezentos quilos. Infartou. E eu vim infartando, aí tem gente que aproveita. Infartou? Infartou. Quando tu infarta as suas, você não aproveita não? Não, eu não. Eu conheço muita gente que aproveita. Mas eu falo assim, eu vou aproveitar para quê? Vai saber se é infarto mesmo? Ou ela está com uma doença. Aí passa para a gente, né? Passa, é perigoso. Aí tem gente que fala assim, mas por que você não me deu? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Ó, falou bonito mesmo, hein? A gente não pode dar para os outros o ruim, né? Não, ué. Se você come, você vai dar para os outros? É, está certo. Você lembra do primeiro porco que você limpou? Lembro. Como é que foi? Nossa senhora, o primeiro porco parecia que o dia ia acabando e o serviço não andava. O serviço não ia. Você falou que você tinha uns dez anos? Foi. O trem não acabava, fazia devagarzinho, com medo de fazer errado. Um dia, eu já matei sete cabeças. Sete, oito. No Natal? No Natal. No Natal. Na semana do Natal, uma vez, eu matei umas vinte cabeças. Trinta. Na semana. E vocês vão aqui na região e compram da turma também, viu? É, nós não gostamos de deixar essa porca parideira, porque os leitão, ela é bom, mas é um negócio bom para quem gosta. Aham. Porque o nosso negócio é entregar, é matar para vender. Maior assim, de cinquenta quilos, quarenta. Aham. Aí nós já pegamos uns porquinhos, já maiorzinho. Entendi. Você costuma comprar com quantos meses? É, tipo assim, depende do mês, três, quatro meses. Um porquinho desse aqui está com o quê? Uns quatro, cinco meses. Aham. Esse cresce rápido até, né? Hã? Cresce rápido. Cresce. A ração fica cara, fica. Mas soca um pouco e desenvolve mais. Já aconteceu algum acidente alguma vez para você? Queimar, cortar a mão? Já. E aí? Já, aí. Tem que tocar o dia normal. Tem que tocar, você tem que acabar o serviço. Cabar, né? Não pode parar. Aqui vocês não ficam sem uma carninha de lata? Não, aqui não. Nós mata... Aqui é gordinho lá, nós já daqui uns dias. Lá para a semana que vem, na outra. Nós vai fazer o abate dele, o gás. O grandão lá? É, aqui é gordinho lá. E quando mata vocês aí, qual que é a carne? A primeira carne que vocês comem? Primeira? É. No mesmo dia, nós fritamos no tacho, né? Mas no mesmo dia, antes de nós fritarmos no tacho, nós já fazemos na janta com a costelinha. Costelinha. Costelinha dele. Mata numa sexta da tarde. Aí... Minha mãe começa a picar ele. Vai picar nele até umas onze horas da noite, caso de picar. Aí moia o toucinho. Moia o toucinho e... Temperar a carne. No outro dia, assim, nós já acordamos cedo, cêndio o fogo e põe fritar. O pai conta causa por cedo de assombração, causa dos antigos? Meu pai, muito não. Meu pai, não. Ele só contou... Só contava que quando ele era mais novo... Sabe aquela ponte ali indo para Ribeirão Corrente? Sei. Ele vinha embora de noite... Hã? E vinha aqueles pano branco, sem nada, flutuando assim, passando do lado dele. Ele falou que só abaixava a cabeça, e continuava andando. E você já viu alguma coisa aqui na roça, que cê não conseguiu explicar? Eu já. O que que cê viu? Eu... Eu não vi nem foi aqui na roça. Final do ano agora. Na casa do meu avô. Hã? No ano novo. Aí tava todo mundo da varanda, e lá tem um corredor assim na casa dele. E um vulto branco passou assim, ó. Chup! Uma vez. Aí eles falaram que eu tava ficando doido. Aham. Aí minha avó, pegou e foi lá no fundo. Quando foi lá no fundo, ela falou que viu um trem muito feio lá. Chegou até chorar. E eles não acreditando. Falando que eu tava doido da cabeça. Meu irmão também... Desceu nessa matinha ali que nós desceu. Hã? Viu embora, era uma meia noite. Um cavalo branco. Apareceu do nada na frente dele. E... Sumiu. Sumiu. Olha. Ih, muitas vezes aconteceu isso aí. Meu avô conta também. Ele... Ia numa... Na fazenda que eu morava. Ele ia ver minha avó. E se atravessar lá tinha uma matinha. Tinha uma porteira aqui de um lado. No começo da mata e no final da mata uma. E lá tinha uma... Um fantasma lá da mulher do Chapelão. Chapelão grande. Quando você abria a cancela lá, a porteira. Ela montava em cima da garota com seu cavalo. O cavalo já ficava... E quando chegava na outra porteira, ela descia. E vinha vindo. Com o que portava, ela montava. Olha. Essa é toda a história que o povo contava. É. Como meu avô falava. O seu avô contava. Pra mim. Seu avô é vivo? Hã? Seu avô é vivo? É vivo. Onde ele mora? Mora lá em Ribeirão Corrente. É. Na cidade ou na rua? Na cidade ele tá morando. Morava na rua. Morava em... Alto Alegre. Já ouviu falar? Já. Morava em Alto Alegre. Atos. Rapaz! Aí zera! Quati, rapaz, mas pegou o cachorro aí, fez um raso na garganta dele, pegou sozinho, ele foi, não sei o que que eles foram aprontar atrás de Quati, né, que Quati você sabe que a coaca é bicho e virou... Tamanduá também, né? Tamanduá também, matou um tamanduá, matou o meu, meu cabeceiro aqui, o cheiro que eles falam, né, matou aqui ele. Ele foi em cima de um tamanduá e ele era valente, enquanto ele pegava em cima não soltava não. Pegou em cima um tamanduá, abraçou, e você bate no tamanduá, tenta tirar o tamanduá de cima dele. Quem falou? Abraça as unhas. É, eles falam que abraça mesmo, né? Abraçou, enfiou as unhas e acabou. E você vai com o pai em caça, alguma coisinha de javali, algum trem? Caça sim, eu não vou não, eu gosto mais de criar os cachorro. Eu acho bonito ver. Aham. Mas pra caçar assim mesmo. Eu fui uma vez com uma turma lá de Sacramento. Sei. Tem um vídeo lá no canal aí, ó, quem quiser assistir. É o vídeo da caçada de javali. Mas engraçado que lá o javaporco deles lá, tem até esses pintados, esses piaus. O javali, né, cruza, é que o porco fica, escapa, vai pro mato, enxerta, nasce e vai virando... Um falou que já mataram o porco branco lá, rapaz. Já, ué, tem tudo quanto é... Javali não é só aquele porco abilu, tem porcaipira sorte assim no mato. É, né? Eu já escapulhei o porca minha aqui do chiqueiro, que nunca mais ninguém conseguiu pegar. Ficou sorte, virou um bicho do mato. Sumiu. E as crias dela ficam bravas, né? Igual o javali, né? Fica, fica brava, cria sorte. O meu tio uma vez, nós vendemos uma porca pra ele e ela era muito brava. Não é esse aqui não, é outro. Chama Rubis, vendeu umas porcas muito bravas pra ele. Ela escapuliu e sumiu. Chegadinho pra parir. Ele achou depois ela parida já com os leitos, é um bitelão já de uns 5, 6, uns... Já tava lá com uns 30 dias, 40 dias já os leitos, na hora de desmamar. Ó. Ele pensou que tinha perdido já, né? Conseguiu prender ela com os leitões, mas os leitões ficam bravos, igual... Os pezinhos são as partes mais difíceis de você mexer. Demora mais. Você tem que deixar isso bem... Cabrichadinho, né? Rafael Corandinho Macedo. A data de nascimento é 23 do 3 de 2005. Você tem 16 anos? 16 anos. Agora, no mês 3 eu faço 17. Você ajuda o pai aqui na roça? Ajuda. Quando tem trem aí que tá precisando, a gente ajuda. Você sabe fazer tudo ali na roça? Sabe, de tudo um pouco você sabe. Tem que saber, na roça tem que saber... Não é saber 100%, mas de tudo um pouquinho você tem que saber. O porco você mata desde quantos anos? Porco desde uns 10 anos já. Mas que nós matamos aqui na fazenda, desde quando nasceu meu pai já mexe. Já mato. Antes era meu irmão, aí depois... Ele ficou mais velho, aí ele teve que arrumar serviço, aí passou pra mim. Aí eu comecei sozinho. O teu irmão trabalha na cidade? Trabalho no armazém de café. Negócio de... Embarque, de café... Seu pai deixa pra sua conta e sabe o que você sabe fazer direitinho? Deixa, deixa pra minha conta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto